O que é isso? Que merda... Corre... Mano, isto está... Não me parece que consigas chegar ali, é por nada. Estás que ir a... Estás que ir a... Está a lavar a dona porta, não está? Está, estás que ir a correr e saltar. Bora, bora, bora. Acenda a luz, acenda a luz. Ui! Ah, não! Ahahah... Ahahahah.... E aí